Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Vamos de vídeo, vamos de resenha hoje, porque a resenha hoje, meu amor, é baladeira. Eu vou trazer pra vocês uma reconstrução em spray, gente, que é completamente sensacional. É uma linha de salão, mas que vocês podem usar também como homem quer, tá? Linha em casa pra vocês. É profissional e o resultado do cabelo, meu amor... Ai, eu sou apaixonada completamente por essa empresa, porque os produtos são sensacionais. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre este produto, esta reconstrução em spray da Rubelita. É claro, né? Não se esquece de dar like, dar like logo no começo do vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E é claro, segue lá no Insta, porque eu posto tudo lá em primeira mão, antes de vir aqui pro canal pra vocês. Então, vamos lá pro nosso passo a passo, certo? E falar mais um pouquinho sobre esta maravilha. Vem comigo! A Yes Mask é uma máscara reconstrutora em spray que garante o efeito hidratante e prevenção de danos, melhorando o condicionamento dos cabelos secos e danificados. Um fruto de tratamento intensivo para cabelos com a melhor tecnologia, RTH. Reconstrói, trata e hidrata. Desenvolvido exclusivamente para a Rubelita profissional. Protege os cabelos quimicamente tratados, resgata o brilho dos fios, reconstrói cabelos desvitalizados, quebradiços e que fazem uso constante de secador e prancha. Gente, eu deixei agir aí por 10 minutos e o resultado foi sensacional. Bom, meus amores, vocês viram aí, né, o passo a passo, como é simples e fácil usar este produto. E o legal dele é que você pode usar ele como hidratação e pode usar ele também como finalizador, tá? Olha, dois em um aí, as duas. E o resultado é esse aqui. Olha este cabelo. Eu vou tentar virar para vocês, se agra deixar. Tentar virar. Para vocês verem. Vamos beber. Assim. Olha o bebê. Olha o bebê. Sensacional, gente. Resultado de salão maravilhoso nos fios. E é claro, como eu falei a vocês, além de você usar ele como uma reconstrução, vocês podem também usar como finalizador. O produto da vez é o Iase Mask da Rubelita. Gente, essa aqui tem a tecnologia RTH. Ela reconstrói, trata e hidrata os fios, tá? Máscara reconstrutora em spray. Repara cabelos edificados, proporcionando resistência e flexibilidade. Limpa suavemente. Auxilia no crescimento. Coisa boa. Auxilia no crescimento saudável do cabelo. Combate queda por quebra capilar. Dá força e elimina o ressecamento. Essa linha aqui, gente, ela contém pantenol, ácido láticos, lumicistem, proteína do trigo e queratina. Ela entra na minha etapa de reconstrução. E é claro, quando eu vou finalizar o cabelo, eu sempre gosto de usar ela também. Além dos outros finalizadores que eu tenho aqui da Rubelita, Esse daqui também é um dos finalizadores maravilhoso, né? Ela é um tipo de reconstrução, tá? Que eu uso para tratamento. Como eu faço sempre escovação, aqui no salão eu tenho dois tipos de escovação. Escovação com tratamento e escovação simples. Que é aquela escovação que a cliente tá com pressa e vem só mesmo pra lavar o cabelo e escovar e ir embora, tá? Então, eu sempre uso ela como escovação simples também. Porque aí eu deixo, tipo que eu tô ali no lavatório, lavando o cabelo da cliente, Eu passo, deixo agir por três a cinco minutinhos, enxágua, passo novamente e faço a nossa escovação. Dá um efeito no cabelo sensacional. O cabelo fica mais leve, brilhoso, facilita bastante na escovação, Fica mais reconstruído, mais hidratado e fora o brilho sensacional que esse produto dá no cabelo. Gente, vocês encontram esse produto pelo site da Rubelita, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. O site da Rubelita e tem cupom de desconto que é o Lili Bonita 15. Produto que eu uso e tenho aqui no meu salão e super recomendo pra vocês Que é um produto que vai ajudar bastante a melhorar o seu cabelo. É completamente sensacional, tá? São produtos maravilhosos que dá resultado de imediato. Esse aqui mesmo, pra quem tá com o cabelo danificado, ela é uma ótima reconstrução Porque vocês vão ter o resultado imediato, tá? Que é a mask, a IES mask pra vocês, tá? Ela é com o pantenol, vitamina B5, ácido lácteo, minocístico, como eu falei a vocês, né? Proteína do trigo e queratina idolizada. É que vai ajudar aí a manter seus fios mais saudáveis. E como a gente gosta de produtos que auxilia no crescimento, essa é a boa pedida, tá? Então tá aqui pra vocês mais uma resenha pra vocês, tá? De um produtinho, uma reconstrução em spray, certo? Então é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, ativar essa bonita sineta E é claro, né? Dá like nesse vídeo, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.